Música Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. E a gente começa esta edição com uma dica para os interessados em trabalhar no mercado de games. O faturamento do setor no Brasil em 2017 foi de R$ 1,3 bilhão. A expectativa é de que esse valor dobre até 2021. Pensando nesse mercado com alto potencial de crescimento, o Ministério da Cultura lançou três cursos gratuitos na modalidade de ensino à distância. Nomes complicados, códigos difíceis de entender. Nesta sala, os alunos prestam atenção em cada detalhe. Eles são futuros criadores de jogos de videogame e estudam como transformar letras e números em diversão. Aqui, eles aprendem como o trabalho é minucioso e envolve diversas áreas. O professor e também desenvolvedor conta que mesmo que a pessoa não seja boa com programação, é possível trabalhar com games. O mercado de jogos é bastante multidisciplinar. Dificilmente você vai ter um jogo constituído por uma pessoa só. Então, ele exige diversos conhecimentos. Modelagem, 3D, arte 2D, programação, história, roteiro do jogo, escrito mesmo, parte de áudio. Então, músicos podem trabalhar na área. Ele é bastante amplo. Aos 20 anos, Arthur já escolheu a especialidade dele, programação. O brasiliense trabalha na área mesmo antes de se formar e conta que a paixão por jogos é antiga. Sempre gostei de jogar. Quando eu era pequeno, eu sempre fui voltado para essa área mais criativa. Eu brincava muito de Lego e sempre queria saber como funcionava o desenvolvimento das coisas. Ficava muito tempo no computador e montava o computador em um canto, montava o computador em outro, montava o computador escondido no armário para poder jogar. Agora, o jovem planeja o futuro. Eu pretendo ficar mais uns seis meses aqui me preparando, porque eu estou com meta de ir para o Canadá, para Montreal, que lá tem um polo muito grande da indústria de jogos. O mercado de jogos é um dos que mais cresce no mundo. Segundo uma pesquisa do Ministério da Cultura, em 2017, só aqui no Brasil, o setor faturou mais de um bilhão de reais. E a estimativa é que esse valor mais que dobre até 2021. E para quem está interessado em desenvolver games como o Arthur, uma boa notícia. O Ministério da Cultura disponibilizou cursos na modalidade ensino à distância dedicados ao setor. Os cursos gratuitos são indicados para qualquer pessoa que queira aprender a desenvolver seu próprio game. E não exige nenhum conhecimento prévio, apenas um computador. A gente sabe que o Brasil é muito aberto a todas as novidades, então o MINK, junto com o CUT, que é o Núcleo de Economia da Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a Bragames nos unimos e estamos propondo três módulos à distância para iniciantes ou para quem já atua no setor. O setor de games é um setor que atrai muitos jovens e a gente está trabalhando muito forte na inclusão, na geração de renda. O MINK está com essa campanha Cultura Gera Futuro e é isso, Cultura Gera Renda Gera Futuro e a gente quer um Brasil desenvolvido nos setores da economia da cultura. Os cursos são gratuitos e os interessados podem acessar a página da Universidade Federal do Rio Grande do Sul no site lumina.ufrgs.br. Com mais de um milhão de acessos na internet desde a criação, o portal da Rede Nacional de Rádio, da empresa Brasil de Comunicação, vem conquistando cada vez mais usuários. Os conteúdos destacam as políticas públicas do governo federal e são disponibilizados diariamente. Todos os dias, essa equipe chega cedo à redação da Rede Nacional de Rádio para produzir conteúdos que são disponibilizados de graça para emissoras de todo o país. São informações sobre políticas públicas para o cidadão, previsão do tempo e boletins de notícias. O material pode ser acessado via satélite e há pouco mais de um ano também pela internet. Aqui podem ser baixados todos os programas com informações do governo federal, incluindo a voz do Brasil e os pronunciamentos do presidente da república. O site ajudou a democratizar o acesso aos conteúdos que a Rede Nacional de Rádio disponibilizava antes apenas por meio do satélite e agora também no meio virtual na internet. E com isso, várias rádios passaram a optar por buscar diretamente no site esse conteúdo, inclusive não só apenas as rádios, cidadãos comuns também hoje acessam o site para poder ter acesso às informações do governo federal. Desde que foi criado em dezembro de 2016 até fevereiro, o site da Rede Nacional de Rádio recebeu mais de um milhão de visualizações. E o número de usuários ultrapassou os 100 mil. Destaques para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O programa A Voz do Brasil é o mais acessado, seguido pelo boletim É Notícia. E a produção do material da Rede Nacional de Rádio conta com a colaboração de radialistas de todo o Brasil. O conteúdo que a gente veicula depende da participação das rádios. O programa Por Dentro do Governo, por exemplo, é um programa que conta com a participação das rádios. Elas enviam perguntas, sugestões. Então hoje o nosso conteúdo é colaborativo também. Nós vamos conversar agora pela internet com Luíze Tonetti, que é jornalista da rádio Mangabeira FM de João Pessoa, na Paraíba. Luíze, disponibilizar o conteúdo da Rede Nacional de Rádio pela internet facilitou muito para vocês aí, né? Agora se tornou muito mais fácil. Como a Rede Nacional disponibiliza repórteres do Brasil inteiro, fica mais acessível as reportagens. Nós estamos nos adequando aos tempos modernos, né? Quem hoje não... a comunicação é feita essencialmente hoje por essas mídias, pelo site, pela internet. Então qualquer brasileiro hoje, acessando a página da EBC, terá essas informações de graça. São ações do governo que atingem diretamente a esse indivíduo que está lá na ponta, o indivíduo que tem as maiores dificuldades. Então a missão da EBC sendo cumprida, de comunicação pública. Nós estamos informando ao contribuinte como estamos gastando o dinheiro dele na área de comunicação. Para garantir a segurança dos menores de idade nesta época de festas do Carnaval, foi lançada a Campanha Nacional de Proteção a Crianças e Adolescentes. A ideia é alertar as populações para casos suspeitos e informar sobre o DISC-100, o principal canal de denúncia de violações de direitos humanos do país. Carnaval é época de festas e diversão. Mas também é quando crianças e adolescentes ficam mais vulneráveis à exploração sexual. Por isso, o governo lançou a Campanha Nacional de Proteção a Crianças e Adolescentes no Carnaval. O objetivo é conscientizar a população a denunciar qualquer situação de violência. E o DISC-100 é o principal canal para isso. São mais de 70 mil estabelecimentos, entre pousadas, hotéis, restaurantes, bares, resorts, parques temáticos. Em todos os empreendimentos turísticos, nós divulgamos o DISC-100 para que todos os funcionários que trabalham nesses estabelecimentos estejam treinados para fazer a denúncia caso eles presenciem algum ato de exploração de crianças e adolescentes. Entre elas, o uso de bebidas alcoólicas, a exploração sexual e também o trabalho infantil. Além dos Ministérios do Turismo e dos Direitos Humanos, a Polícia Rodoviária Federal também participa da Campanha Nacional de Proteção a Crianças e Adolescentes no Carnaval. A PRF vai fazer uma continuidade de diversas operações que ela vem fazendo durante o ano. Ano passado, nós fizemos o mapeamento de pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes. Este ano, visitaremos os pontos, faremos a verificação dessa vulnerabilidade e também faremos a fiscalização para ver se há exploração efetiva de crianças e adolescentes ali naquele local. Exploração sexual, trabalho infantil e uso de álcool e drogas por crianças e adolescentes estão entre as denúncias mais comuns ao DISC-100 durante períodos de grande movimentação turística no Brasil, como o Carnaval. No primeiro semestre de 2017, foram mais de 41 mil ligações ao DISC-100 relacionadas à violação de direitos de menores. E olha que vai uma dica, hein? Além do DISC-100, quem presenciar alguma situação de violação de direitos das crianças e dos adolescentes pode também fazer a denúncia pelo aplicativo Proteja Brasil. É só baixá-lo no celular. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.